Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para lhe ajudar. Estamos numa questãozinha, pessoal, da nossa parte aqui de curiosidade da matemática. 50 elevado a 100 sobre 100 elevado a 50. Qual o resultado? Após a nossa vinheta, você vai saber aqui no nosso canal. E vamos nós. Nós estamos diante de uma questão com bases diferentes, tá bom? Mas para isso, se você curtir melhor essa solução, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e interage conosco, tá certo? E vamos que vamos. Qual o valor, pessoal? O item A ou o item B? Eu já reduzi vários itens aqui para ficar mais de boa no seu pensamento aí. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou escrever da seguinte forma. 50 elevado a 100, tá certo? O denominador, se não é 100, vou colocar assim, 2 vezes 50 elevado a 50, né? Certo? Olha só o que é que nós iremos ter. O expoente vai ser distribuído por 2 e por 50. Então, eu tenho o seguinte. 50 elevado a 100, né? 50 elevado a 100. Sobre Jetson. 2 elevado a 50, vezes 50 elevado a 50. Eu posso aplicar a propriedade aqui, ó. Bases iguais, repete a base, subtraia e expoente. Então, fica o quê? 50 elevado a 100 menos 50. Sobre, né, Jetson? O 2 ficou sozinho. 2 elevado a 50. Então, fica o seguinte. 100 menos 50, 50. Então, você tem 100 elevado a 50 sobre 2 elevado a 50. Aplico novamente as propriedades, ó. Tem a mesma expoente. Então, fica o expoente para um só. Então, fica 50 sobre 2, uma fração. Elevado a 50. Só que 50 dividido para 2 é 25. Então, fica 25 elevado a 50. Beleza? Só, pessoal, que 25 ainda posso escrever o seguinte, ó. 5 elevado a 2. Aqui vai multiplicar o 50, esse expoente 2. Então, tá aí o resultado. 5 elevado a 100 menos 50. Isso aí. Item B, né? Item B. Bacana. Show de bola. Deu para entender essa solução? Deixa o teu comentário. Tá gostando desses vídeos de curiosidades da matemática? Deixa o teu comentário, tá certo? Chegou aqui, de repente ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, curta, comente e interaja conosco, tá bom? E participe das nossas redes sociais, ó. Nosso perfil aí do Instagram, passando na tela. Segue a gente lá, que é sucesso. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. Também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.